Chupa, Marcos. Sim, sim. É, Chupa, Marcos. É isso aí. Não, eu fiquei empolgada de cara, assim. Eu já tinha, na verdade, tido um pré-convite quando eu entrevistei o Marão para o programa que eu entrevistava pessoas relacionadas ao cinema, chamava Revista do Cinema Brasileiro. E ele já tinha me contado um pouco. E na época, o título do filme era Minha Bumba é um Gorila. Quando eu li o roteiro, eu falei, nossa, que liberdade. E eu acho que isso é o que mais me interessa, assim, no filme, sabe? E ela leu o título. E ela leu com várias reflexões. Minha Bumba é um Gorila. Minha Bumba é um Gorila. Eu nunca tinha ouvido uma crise de verdade. Estão vindo. Fizeram isso só para me atrasar. Anos depois, eu chamei. O Briggs é amigo de faculdade, né? O Briggs, ele estudou na Escola de Belas Artes com a gente. Eu não sou uma nuvem de tempestade. Eu só chovo sozinha, longe de todo mundo. E o Rodrigo Santoro, ele fez uma voz no filme do Bolognese, que chama Uma História de Amor e Fúria. E ele fez a voz no filme do Carlos Saldanha, que chama Rio, onde ele fez a voz original. E ele se dublou com direção de dublagem do Briggs. O mapa termina do lado de dentro do vaso, escondido. E eu sempre achei um formidável, espetacular ator. Mas, como era um filme pequeno e esquisito, esse nosso, eu não sabia, sei lá, se era falta de respeito convidar. Uma loucura. A gente gravou seis anos atrás. Eu gravei seis anos atrás sozinha. Eu e Marão. Só com texto. Sem ter visto uma imagem de nada. A gente gravou cada um num mês diferente. Eles não se encontraram. Você gravou em estúdio? Foi aqui em São Paulo. Foi aqui em São Paulo. Se não me engano, na Paulista. No meu caso, sem experiência, porque eu nunca tinha feito. E uma personagem tão inusitada também, né? Com poderes esdrúxulos como esse, da bunda virar um gorila e das homoplatas virarem cadarços. Talvez esse histórico de ter lido tanto super-herói quando eu era criança e talvez na minha cabeça tenha misturado a super-heroína com o que eu lia de Laerte e a Angeli na época também. Vou lembrar agora uma coisa. Ele falou que o poder dela é um gorila da bunda dela. Eu falei, Marão, você não vai ter problema com a censura, não? Ele falou, não, calma. Calma, calma. Não é o que você está pensando. Não, o gorila vai sair do bumbum? Da bunda. Não, relaxa, relaxa. Calma, calma, porque tem uma solução elegante. Eu falei, ah, tá bom. Por favor. Cada um gravou em um dia ou dois, no máximo. E a gente passou seis anos ouvindo diariamente. Essas vozes, eles diziam, assim, leram o roteiro, gravaram tudo. Diziam que não estavam entendendo. Não conseguiam vislumbrar o que seria, nem o filme visualmente. E metade da história também, o que estava acontecendo. Várias frases que eles gravavam. Vale por baixo, você tem que desentortar aquilo. Eu não sabia para quê, como ia usar. É um jeito todo errado, Bruno, de fazer o filme. Não recomendo, é uma péssima ideia. A produtora executiva ficou doida. Originalmente, tinham muito mais coisas abacas e machistas, que eu tenho vergonha de ter escrito no passado. A equipe deve ter 60, 70% de mulheres. Fui aprendendo, levando o Eduardo na cabeça, que mereci. Muitas coisas saíram. E no final das contas, é um filme que acho que não é para o público infantil especificamente, mas acho que não é proibitivo. Que é uma história que tem um fundo dramático, mas que ele brinca com referências pessoais dele. Essa cena é sobre quando eu estava na faculdade. E a pessoa fala, ué, mas daí são duas lulas lutando. Sim, mas é sobre quando eu estava na faculdade. Poder reviver um pouco a infância, poder ter esse pensamento de associação livre. Eu queria desenhar cenários que fossem do lugar onde eu costumava andar. A gente teve uma sessão lá em Nilópolis, para escolas, eram palestras. E aí eu passei esse trecho que tem a estação de metrô de Nilópolis. Está escrito Nilópolis. E aí foi a primeira vez que eu vi alunos e alunas de 11, 12, 13 anos. E aí gritavam, ah, igualzinho. Passo lá todo dia, olha a casa do tio. Aí, assim, as crianças rindo e eu chorando, eu chorando. E eu queria muito ter tido isso também, quando eu era mais jovem, assim. A primeira cena do filme foi a primeira que foi animada. A última cena do filme foi a última que foi animada. Ele foi animado de maneira teatral, em ordem cronológica. E ele não faz concessões nenhuma em relação a tempo, em relação à maneira como ele anima. Tem 40 longas em produção no Brasil hoje, de animação. Eu acho que tem um só onde a pessoa que dirige está animando também. E para mim era o fim da picada. Assim, quando finalmente, no final da vida, eu com quase 60 anos, se eu puder fazer um longa, aí eu quero animar, que é a parte mais divertida do trabalho inteiro. Caso o Marão, ele animou, ele escreveu a história, concebeu. Então eu estou em contato com Deus ali, com o criador da história. E quando eu estou com um filme da Disney, tem várias pessoas até chegar no criador. E eu nunca vou conseguir falar com o criador, com o animador, tipo o John Lester. Como é que eu vou conseguir falar com o John Lester? Não é possível. Não que a dublagem não seja maravilhosa, ela é. Mas a voz original tem esse diferencial, de você estar direto com o criador. Lá pelo ano 2000, começou essa febre do 3D, da computação gráfica. Eu lembro que naquela época me disseram várias vezes, se você não aprender 3D, você vai sair do mercado. Para mim, a surpresa foi muito rápido. O fato das pessoas, do grande público, não se impressionar mais com o hiperrealismo do 3D. Eu gosto muito mais de sentar na mesa de luz e usar grafite, lapiseira e papel. O cheiro do papel e a textura do papel. A animação brasileira é uma arte de resistência, porque a gente não tem incentivo. Se a gente não tem incentivo em live action, imaginando em animação e na maneira como o Maron faz, que é uma maneira mais artesanal. Eu nunca tinha feito um longa. A vida inteira, o que pagava as contas para comprar comida, pagar aluguel, era trabalho encomendado, era publicidade, era propaganda. Então, num longa, que seriam 4, 5, 8 anos fazendo, eu não queria ter um trabalho engessado. Muitas vezes, quando você trabalha com grandes indústrias, você passa por uma série de ativos engravatados, que não são caras do criativo, mas que querem interferir no seu criativo e dizer o que você tem que fazer. Você fala, mano, vai para o trás de uma mesa, né? A pessoa não conhece, não é artista. É um engravatado, é um executivo que, às vezes, ele pensa na parte mais do dinheiro. Não, o que está em trending topics? O que a gente... Não, vamos fazer essa cena porque vai gerar uma certa coisa... Ah, porque eu estudei... Cara, não, vamos fazer só a arte, mas eu sei que... Eu entendo também que tem a parte comercial, mas então o filme do Marão acaba sendo um oásis, um respiro, porque a gente vai ficar só com isso agora de... Não, tudo tem que fazer sucesso comercial. É filme de herói, vamos fazer herói, 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 herói. Agora é inteligência artificial, inteligência artificial, inteligência artificial. Caramba, tem uma hora que enche, né? Bizarro os peixes das fossas abissais. Marão, é isso, cara. Prazer conversar com você, de verdade. Brigadão, brigadão. Poxa, obrigado, obrigado. Valeu, obrigada, obrigada. Até uma próxima. Tchau, tchau, até.